E a zona proibida da locadora? Eu adorava aquela zona. Então, ali era um grande problema, né? Porque a meninada chegou a querer entrar também escondido na zona... Cheguei a querer entrar? Não. A gente passava na locadora pra entrar escondido. Mas a gente tinha o jogo de cintura, né? Pra não deixar a gurizada entrar e pra... Pra quem não sabe o pornô, né? Ou pra aquele marido que queria pegar o filmezinho escondido, né? E fazia o famoso sanduíche, né? Pegava dois filmes, botava um aqui e outro... Ah, é? Tinha isso aí mesmo? Oh, mas tinha. Porque tinha mulher muito ciumenta que não permitia que o marido pegasse film pornô, né? Film pornô. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara foi dono de locadora, é videomaker, mas eu conheci ele mesmo num canal do YouTube, o Eles Não, um grande ator. Eu tenho o prazer de recebê-lo. Renato Canarim, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, mano. Ah, boa noite, né? Ah, é boa noite. É boa noite, agora vai boa noite, né? Não, vai como tá. Então é boa noite. Estamos gravando à tarde, você que trabalha com vídeo, né? Isso. Explica pra galera que nem sempre as coisas são exibidas quando são gravadas. É verdade, eu deveria ter tomado cuidado, não precisava nem ter me corrigido. Tá, vem cá, você foi dono de locadora? A minha vida foi dentro de uma locadora, né? Clássica aquela, de filme? Isso, a locadora da fita VHS, onde o pessoal levava cinco fitas numa bolsa desse tamanho, assim. E não rebobinava. E não rebobinava e era multado por isso. Era muita multa, eu paguei na minha vida. Verdade. Que o rebobinador na segunda-feira não dava conta. Eu achava uma loucura aquela máquina. Pra mim, a maior invenção do mundo era o rebobinador. É todo mundo que trabalha numa locadora vira técnico e arruma aquilo, né? Ah, porque aquilo quebra todo dia. Sim, eu conheço todas as igrejas dentro do rebobinador, né? Sabe que eu me considerei grande quando eu comecei a limpar a cabeça de videocassete com papel sulfite. Não, papel sulfite acetona. Ah, é mesmo? Que me ensinaram pra não passar cotonete porque soltava o... Soltava o fiapinho do algodão, né? O fiapinho acabava com a... Aham, mas podia passar, não tem problema. De boa também? Passava. Eu achava o rei, que eu abria aquilo ali, eu abria o videocassete, eu era o rei, né? Eu achava o maior técnico do mundo. Não, o melhor técnico, eu limpava a cabeça e saiu um carucho, né? Lembra? Saiu um... Saía. Aham. Depois limpava e tal. Aham. Depois saiu o vídeo auto-limpante. Que tecnologia. O que que era o auto-limpante? Era uma borracha que encostava no cabeçote do vídeo. Era só uma borrachinha assim? E sujava e depois ele virava um auto-sujante. Aham. Era isso? Era isso, peguei tudo isso. Você começou na locadora por quê? Então, na verdade a locadora veio do meu pai, né? O Romário. Era herança? É, veio que ele começou a trabalhar com locadora no tempo do boom do videocassete, né? Naquele tempo que videocassete era uma coisa caríssima, que pouca gente tinha, só quem tinha um poder aquisitivo alto que tinha videocassete. Meu pai tinha consórcio de videocassete. O meu pai fez consórcio de videocassete. Eu lembro até hoje, eu brinco com um amigo, Laércio, que era meu cliente antigo. Ele tirou uma saída de um banco do Bradesco, ele era bancário, para comprar um videocassete. Com a saída? Com a saída do banco, né? Mas quanto custava? Ah, cara, era caro, eu não sei assim, é proporcional aí o que custava, né? Mas era bem caro, não era todo mundo que tinha videocassete, não. Tinha que ter dinheiro. As pessoas que tinham videocassete eram status, praticamente. Daí você ganhou uma locadora de presente, é isso? Então, daí trabalhei com ele em Criciúma. Vou botar água, já que tu não tomou. Isso. Trabalhei em Criciúma, um bom tempo, e aos 19 anos eu fui para a Isara. Por intermédio da locadora também, trabalhar na locadora do meu pai. Atravessou três países para chegar em Isara. Foi, fui quase obrigado, não queria ir muito para a Isara, não. E ali fiquei, ali cresci, ali a coisa deu certo. E deu essa história só de Isara há 25 anos, né? De locadora há 25 anos? De locadora, na Isara há 25 anos. Muita gente nasceu, cresceu, ali eu vi tudo isso, né? Eu vi a cidade crescendo junto. E onde é que era a locadora? A primeira locadora era na Rua Anitta Garibaldi. Ali na Rua dos Bancos, onde era a Caixa Econômica, hoje é Sicobi. Mais ou menos no prédio ali, onde tem o D'Agostin Fotos, onde tem... Ali era um prédio, uma casinha de madeira do Seu Mário Vavassori. E depois foi para onde tinha o antigo bar do Seu Mauro, na esquina ali da Marcos Rovares. Aumentou daí? Marcos Rovares. Aumentou de tamanho? Mais ou menos. Ela mudou de lugar porque eles pediram a casa, na verdade. Daí foi o segundo piso ali, que era do Déio Cardoso, que hoje é a relogiaria Lanco, embaixo, né? E era em cima. Depois, ficou pouco tempo ali. Depois mudou para Mário Maurício Cardoso, onde a gente ficou 20 anos ali. Aí você pegou DVD? Peguei toda essa transição. O Blu-ray também ou não? Peguei o Blu-ray também. O começo do Blu-ray? O começo e o final, né? Porque, na verdade, o Blu-ray, ele não decolou, não em função de qualidade, porque ele tem muita qualidade. É bem legal o Blu-ray. Só que o problema, na verdade, do fim da locadora não foi a qualidade, né? Foi a popularização da internet, que as pessoas não precisaram mais de atravessador, né? Netflix, internet, download, pirataria, enfim, muita coisa contra, né? Muita coisa contra. E aquela janela do cinema para a locadora, que demorava, havia um filme, demora, demora, né? Não se preocuparam em perpetuar um pouco a locadora. Encurtaram essa janela, né? É, e não, é para, eu digo, para esticar a vida da locadora, né? Então, continuou 4 a 5 meses para chegar. Qual o filme mais alugado da história, você lembra? Olha, esse tempo de locadora. Eu acho que foi o Titanic. Eu me lembro quando chegou o Titanic, tinha 60 cópias na locadora. É, eu acho que foi o Titanic. Dois filmes que eu lembro, assim, de um grande impacto, foi o Titanic e, no tempo da fita, Indiana Jones e A Última Cruzada. Foram aqueles filmes que, fora do comum, assim, a procura. Alugava tanto, mano, nesse tempo, que às vezes as pessoas levavam de manhã para trazer à tarde para outro pegar e depois levar. E pagar um é barato ou não? Não pagava nada. Ele alugava com essa condição. Ah, tá. Eu tenho esse filme aqui, tu quer levar, mas tem que trazer à tarde. Isso aconteceu só com dois filmes, com o Titanic e com o Indiana Jones. Eu me lembro quando lançaram esse Terminador do Futuro. Era a primeira fita que não dava para copiar. É, não dava para copiar, né? Não, não, não. Dificultava um pouco para copiar, né? Mas você lembra disso? Que ela era mais complexa? Lembro. O nome desse sistema era o MacroVision. Que era mais complexo. Que daí eles tinham um esquema no áudio que quem copiava estéreo, eu lembro até hoje, quem conseguia copiar, copiava em mono. Aí dava certo. Dava certo. O estéreo é que não dava certo. Eles indicavam tudo. Mas demorou, demorou. Para a galera se ligar. Mas depois se mudou, a princípio, a questão de ser coisa legal era a fita selada, né? A fita selada. Qual era a selada? A selada é que tinha a marca ali e tal, que se não tivesse aquele selo lá, ela não era uma fita original. Depois caiu isso e as fitas vieram, ela impressa na própria fita, o título da fita e tal, o título do filme e tal, né? Tinha muita pirataria, né, cara? Muita, né? Muito filme pirata. Ah, tinha. Imagina, era fácil, né? Era pegar dois videocassetes, o pessoal fazer. No DVD também tinha pirataria. Rolava muito. Tinha pirataria, né? E a zona proibida da locadora? Eu adorava aquela zona. Então, ali era um grande problema, né? Porque a meninada chegou a querer entrar também escondido. Cheguei a querer entrar, não. Então, a gente passava na locadora pra entrar escondido. Mas a gente tinha o jogo de cintura, né? Pra não deixar a gurizada entrar e pra... Pra quem não sabe o pornô, né? Ou pra aquele marido que queria pegar o filmezinho escondido, né? E fazia o famoso sanduíche, né? Pegava dois filmes, botava um aqui, outro aqui. Ah, é? Tinha isso aí mesmo? Mas tinha, porque tinha mulher muito ciumenta que não permitia que o marido pegasse filme pornô, né? Filme pornô? Filme pornô, pra quem não sabe, a gente alugava na locadora, né? Não tinha a novela pra mostrar filme pornô, né? Era verdade. Não existia os reality show ainda, né? É, as cenas de sexo a gente alugava na locadora. Exatamente. Hoje o acesso é fácil, né? Hoje quem tem o celular na mão... Um bilhão de sites, né? Tem um grupo... Não, grupo de WhatsApp. Nossa! Grupo de WhatsApp equivale a 100 locadoras. É verdade. Mas você ganhou muita grana com a locadora? Cara, eu consegui ganhar dinheiro com a locadora até 2017. Até 2017? É, eu me considero um vencedor porque, olha... Agora, ali, ontem? Então, já tava muito popular a questão de internet, download, Netflix e outros meios aí de conseguir. Mas até 2017 eu consegui... Tá alugado o quê? Blu-ray e DVD? Blu-ray e DVD. É, Blu-ray e DVD. O Blu-ray é... É como eu falei, o Blu-ray não teve esse boom porque realmente, assim, não teve mais como competir com o download, né? Veio outra geração... Até a nossa geração conseguiu ainda alugar filme e tal, mas depois veio, assim, os filhos que já não... Tinha rapaz de 17, 18, 19 anos que não tinha entrado na locadora agora. Não sabia o que era uma locadora. Não sabia o que era uma locadora. Então, foi o tempo, né? Eu me lembro da locadora de CD de música que a gente passou. Eu me lembro que eu alugava fita de Master... De Mega Drive e Super Nintendo. Aluguei filme, a fita de videogame também. Teve videogame também? Teve videogame também, do Super Nintendo. E quebrava? O pessoal quebrava? Entregava? Como é que era? Então, o pessoal roubava... Agora, a gente tem que tomar um cuidado porque muita gente, claro que não é todo mundo, né? Roubava miolo? O pessoal roubava miolinho, pegava miolinho do joguinho bom e botava um jogo velho dentro e tal. Nossa, mas era muita malandrade. Mas o dono da locadora não é bobo, né? Ele entende, ele sabe que quando o negócio foi violado, né? Mas a meninada, ela... E cobrava o que? Do pai? É do pai, né? Do titular da ficha, né? Mas era... É muita história. Eu me lembro que uma vez eu perdi uma fita, um VHS de uma locadora e eu me lembro do valor. 80 reais. E era muita grana, cara. 80 reais é o preço de um... Realmente de um lançamento. Inclusive, assim, olha só. Eu tive que pagar. Não me lembro qual foi o filme que eu perdi. O que é engraçado, um filme de locadora, ele chegou a custar para nós, a locadora, 120 reais. Dependendo do título. Por final, já estava saindo por 30 reais agora. Só que foi uma medida desesperada de produtora para ver se... Só que assim, na verdade, não era disso que a gente precisava. A gente gostaria de estar pagando 120 reais ainda. Mas, porém, que a janela entre cinema e locadora fosse encurtada, né? E aí o mundo inteiro, né? Tem que mudar, né? Não é. Não, mas assim, lugares... Tem lugares que, na verdade, o varejo é diferente na Europa. Em outros lugares, assim, o pessoal tem o costume de comprar que é mais barato e tal. Locadora é uma coisa muito Brasil, né? Vamos falar de você na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é ator, videomaker, ex-dono de locadora. É cineasta também? Mais ou menos. Quase. Renato Canarinha. Rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, às 11 da noite, canal 19, 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Vai lá no YouTube, que você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este, com um ator, videomaker, o cara filma casamento, o que mais? Produtor, Renato Canarinha. É verdade, né? Ator nas horas... Ator do canal, eles não. Isso, aham. Que é uma brincadeira. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira que deu certo. Deu certo. Na verdade, é uma brincadeira que tomou uma proporção um pouco assustadora pra gente, né? Você, Vilmar Crescêncio e Alen Silva. E Alen Silva. E as participações que a gente tem, né? Os três são os oficiais, né? Oficiais. Da banda. Isso, daí a gente tem as participações ali. Os músicos contratados. Os músicos contratados, né? E o canal é uma coisa que foi muito legal porque a gente se diverte muito, né? Então, porque a intenção do canal realmente, mano, foi domingo à tarde a gente sem ter o que fazer. Ninguém tem família, pelo que eu vi. Todos têm família. Mas domingo à tarde a família vai dormir um sono e a gente ficava acordado, né? Daí assim, o que a gente vai fazer? Domingo à tarde o dia que as mulheres expulsam vocês de casa. É, a gente fazia um favor pra ela saindo de casa, né? E foi um, foi dois e o pessoal começou a gostar, começou a comentar, começou a dar ideia. E hoje a gente tem bastante convite, a gente tem bastante... O pessoal quer estar perto, o pessoal quer falar. É até meio chato, cara, que todo mundo quer contar uma piada pra gente, pra botar lá, pra não sei o que e tal. Todo mundo tem um roteiro. Todo mundo tem um roteiro. Todo mundo sabe como ficar melhor. Isso te ajuda na tua profissão? Tua profissão hoje é o quê? Na verdade, eu tenho produtora de vídeo, né? Hoje você tem uma produtora de vídeo. É o meu forte, eu faço vídeo institucional de empresa, de casamento. Há muito tempo você faz isso? Há 15 anos já eu faço isso. Junto com a locadora, isso... Era um trabalho paralelo que eu fazia quando tinha locadora, mas que não era a minha renda principal, porque a locadora era forte, né? E quando começou a baixar a locadora, automaticamente começou a subir a questão de produção de vídeo, de trabalho. A coisa começou a ficar mais séria. Eu me profissionalizei mais, procurei referências fora, né? E hoje é o que me mantém, é o que eu sei fazer melhor. Você falou o quê? Casamento, 15 anos, tudo? Casamento, 15 anos, institucional, na verdade, é... Qualquer coisa que se move aí, a gente está filmando. Você é aquele cara importante que ninguém nota, né? É, que trabalha nos bastidores e tal, mas assim, no final de tudo... Só no final que vamos ver, assim, o quanto foi importante o registro, a forma que foi bem feita, né? Tá, Renato, alguém... Volta lá. Porque hoje, falando já de vídeo, mudando um pouco de assunto, né? Do que eu faço hoje, graças a Deus hoje no meu negócio a fotografia e o vídeo conseguiu separar. Porque eu não sei se tu lembra, há algum tempo atrás, e pouco tempo, as pessoas se preocupavam com fotografia, né? E o vídeo ia qualquer coisa, né? Era um registro. O vídeo era insuportável. Era horrível, né? Era horrível. Três horas de vídeo insuportável. Então, na verdade, assim, mais ou menos há uns 10 anos atrás, a coisa mudou. A gente conseguiu separar, né? Quem fazia vídeo, quem faz vídeo, quem faz foto, faz foto. E quem faz os dois, não faz bem feito nenhum dos dois. E o que eu fiz para melhorar? O que o pessoal que cresceu na área fez para melhorar? Foi procurar referência em cinema, né? Foi procurar coisa que realmente... Porque é muito bom, assim, tu assistir um casamento de uma pessoa que tu não conhece e achar interessante, achar bonito e até se emocionar. Então, para isso existe o quê? Para isso existe técnica. As pessoas se emocionam no casamento? Se emocionam no casamento. Falam no casamento, no vídeo do casamento. No vídeo, no casamento, acontece? Ainda acontece. É, é uma água gelada, né? Pula, pula que é bom. Todo mundo fala assim, né? Mas, assim, não vão falar mal disso, não. Você já chorou muito? Choro todos os casamentos. Chora mesmo, cara? Mentira. Ah, faz parte de você agora. É mentira. Mas ainda tem casamento que a gente consegue se emocionar, sim. Porque, na verdade, a gente não tem um contato com os noivos só na hora do casamento. Existe um pré. Existe um pré, um desenvolvimento de uma história. Então, a gente acaba entrando nas famílias e vai vendo quando realmente, assim, existe amor, existe afetividade, existe verdade. A questão não é só social. A gente, às vezes, se emociona, sim. Mas tem questão social também, você vê. Tem muita. É quem manda, mulher ou homem? Quem manda o quê? O casamento. Mas você tem alguma dúvida, não? Não. Não é casado? Então, é assim, né? Não sei nem se ela vai deixar esse programa ir pro ar. É, inclusive, eu tava fazendo um orçamento pra um casal agora, que a moça escolhia tudo, escolhia tudo, escolhia tudo, escolhia tudo, escolhia tudo. Daí o nome falou assim, ó. Amor, eu posso escolher a minha roupa? Não. Falou. Aham. Você tá falando sério? Ele disse, é porque ela não disse escolher nada. E deu também, né? Porque se fala mais que isso, já briga, né? E é porque assim, ó, na verdade o homem, ele é muito prático, né? O homem, ele é muito prático. Não é que o homem não quer casar, mas o casamento em si, o casamento da igreja e tudo, assim, é mais um, é 98% um sonho feminino, né? Ah, e parece que não. Não, tem cara que quer casar e tal, né? Mas se o cara falasse, se a mulher falasse assim, ó, amor, vamos se juntar e vamos trocar de carro? É tudo, viu, cara, que eu ouvi. Então, ele é, compra ele facinho. Então, mas é graças a esse sonho feminino. Você existe. É, exatamente, esse sonho feminino, a importância religiosa ainda que tem pra muita gente o casamento, né? Porque enquanto pra um é o social, é a formalidade, só pra fazer uma festa, tem gente que realmente, tem muita gente que as bênçãos de Deus é muito importante. Você fica pra festa ou não? Fico. Você come, rango ou não? Tudo, tudo. No meu contrato ali tá tudo incluso ali, que eu tenho que alimentar os negros. Comida, bebida, vai? Não, bebida não vai porque daí não dá certo, né, mano? Mas é só lá no final mesmo. Aí toma uma pra dar uma quebrada. Pode ser, só pra dizer assim, porque o noivo, eles sempre gostam que a gente, né, fica aí, não vai embora, a festa terminou, mas quer que fique com a gente, coisa e tal, sempre tem disso, né? Porque como eu te falo, né, o meu trabalho, ele não é um trabalho que eu... a gente cria laços com a família, com o casal. Mas o Renato, o teu trabalho, cara, me corrija se eu estiver errado, por favor, ele não vale mais nada se ele não serve pro Instagram, né? Ele tem que servir, né, cara? Tem que servir. Você tem que ter um olho clínico nesse sentido também, não tem? Exatamente, mas hoje a gente que trabalha com registros e com emoções e com casais, se a gente não andar junto com a tecnologia, a gente também fica pra trás. Porque é importantíssimo tu saber os formatos, fazer os trailers curtos pra botar Instagram, pra botar em Facebook, pra botar em rede social, então tudo isso hoje anda junto. Quem trabalha com tecnologia de imagem hoje, se não é a mesma coisa você, né, mano? Então se não tiver todos os canais de acessos pra cercar, né, fica mais difícil de trabalhar, né? Até porque um casamento, uma cerimônia dura muito mais na rede social, né? O noivo e a noiva vão usar há muito tempo aquilo, né, cara? E volta, e foto, e vídeo. É, pra cada um sempre tem uma importância diferente, né? Então é... mas tá ali, hoje a internet ali vai eternizar, né? Já fez muita cagada em casamento ou não? Técnica? É. Acontece, né? Qualquer um faz, rola, né? Mas assim, o importante não é fazer a cagada, o importante é saber sair da cagada, né? Inclusive, há muito tempo atrás eu fiz um casamento e o cinegrafista era o Alan Silva. O Alan Silva, conheço. Que era o meu cinegrafista, né? Você tava mal também. E no momento que a noiva entrou no salão, ele desligou a câmera. Não. É, ele desligou, porque ele já tava com a câmera ligada, assim, filmando nada, assim, ó. Daí, quando ela entrou, daí daqui a pouco voltam os pés dele, de novo. Por quê? Porque ele desligou a câmera e baixou a câmera e ligou a câmera no pé dele, né? Daí eu editando já, eu assim, meu Deus, isso faz uns 10, 12 anos. E agora, e agora, e agora, o que que eu fiz, né? Daí eu assim, eu vou fazer a famosa gambiarra, né? Eu peguei as fotos do fotógrafo, tudo. E fiz uma sequência de fotos e botei a música que tava rolando lá e tal. Entreguei, né? Eu não falei nada, né? Daí a mulher veio pagar, veio pagar depois a última parcela e ela assim, eu preciso falar contigo. E tu sim? Ah, eu já procurei o cheque, né? Vou devolver, né? É, tá entendendo assim? E pedi, pelo amor de Deus, pra ela não processar. E ela assim, aquela entrada lá. Eu assim, o que é que tem? Ela assim, que coisa linda. Eu assim, eu assim, em São Paulo é só assim agora. Então eu saí bonito, mas podia ter dado errado, né? Então, mas assim, eu tenho muita responsabilidade em relação a... Eu sei que o momento é único. Eu não... Eu não... Eu vivo trocando hoje constantemente meus equipamentos, né? Eu uso no mínimo quatro câmeras na cerimônia. Pra não ter problema. Pra não ter problema, né? Mas eu venho do tempo, mano. Que a gente filmava com uma câmera só no ombro. Uma câmera só no ombro. E seja o que Deus quiser, né? Eu ainda tive... Eu não digo... Eu tive competência, mas tive sorte também de nunca ter acontecido nada. De perder registros de cliente ou coisa parecida. Mas é equipamento que a gente tá trabalhando, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Sorte que você teve que o Alan e o Vilmar não invadiram a gravação. Porque eles queriam, tá? Eu sei. E eu não deixei. Eu não sei se daqui a pouco eles não vão aparecer aí, né? Eu tô bem com medo disso aconteça. Cara, obrigado pela presença. Que prazer de receber. O pessoal te encontra onde? Renato Canarin? No Instagram? No Instagram, Renato Canarin. No Facebook, Renato Canarin. Bota lá, videomaker, Renato Canarin. Isso. Vai casamento, Isara, Renato Canarin. Velório, o que quiser. Você cobre tudo. Qualquer coisa. Qualquer momento feliz, eu tô lá pra registrar. Bruxo, obrigado pela presença. Eu agradeço, mano. Obrigado a você que tá comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa. Fazendo cagada em casamento ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Grandes Amigos. E Gesine. E unesc. Com monde. Obrigado.